Bom dia! Laude Sábado. Este mês estamos sorteando os livros A História de uma Alma e Castelo Interior. Seja um apoiador do canal. As doações a partir de R$ 2,00 estarão concorrendo aos livros. Vinde a Deus em meu auxílio. Socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ouçamos hoje a voz de nosso Deus para entrarmos no lugar de Seu repouso. Ouçamos hoje a voz de nosso Deus para entrarmos no lugar de Seu repouso. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o recheio do que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria. Nós celebramos. Na verdade, o Senhor, o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os Deuses todos, tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. Uma área dEle, pois foi Ele que nos fez a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajulemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouçamos hoje a sua voz, não fecheis os corações como em miriba, como em massa no deserto daquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos viajou-me aquela raça e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos e por isso lhe vendei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouçamos hoje a voz de nosso Deus para entrarmos no lugar de seu repouso. Ouçamos hoje a voz de nosso Deus para entrarmos no lugar de seu repouso. Anunciamos de manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Anunciamos de manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos em louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar de manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira de descordas e da harpa, com canto acompanhado ao som da cítara. Pois me alegrasteis, ó Senhor, com vossos feitos e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só um homem insensato não entende, só o estulto não percebe nada disso. Vós, porém, sois o excesso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que os vossos inimigos vão perder-se e os malfeitores são todos dispersados. Vós me destes toda a força de um touro e sobre mim um óleo puro derramastes. Triunfante posso olhar meus inimigos. Vitorioso escuta a voz de seus gemidos. O justo crescerá como a palmeira. Florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados. Nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. E dirão, é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo não existe nele o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciamos de manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Anunciamos de manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Vim de todos e dai glória ao nosso Deus. Vim de todos e dai glória ao nosso Deus. Ó céus, vim de escutar e eu vou falar. Ouça a terra as palavras de meus lábios. Minha doutrina se derrame como chuva. Minha palavra se espalhe como valho. Como torrentes que transbordam sobre a relva e aguaceiros a cair sobre as plantas. O nome do Senhor vou invocar. Vim de todos e dai glória ao nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. Seus caminhos, todos eles, são justiça. É Ele o Deus fiel sem falsidade. O Deus justo sempre reto em seu agir. Os filhos seus degenerados ofenderam. Esta raça corrompida e depravada. É assim que agradeceis ao Senhor Deus, povo louco, povo estulto e insensato. Não é Ele o teu Pai que te gerou? O Criador que te formou e te sustenta? Recorda-te dos dias do passado e relembra as antigas gerações. Pergunta e teu Pai te contará. Interroga e teus avós te ensinarão. Quando o Altíssimo os povos dividiu e pela terra espalhou os filhos de Adão. As fronteiras das nações ele marcou, de acordo com o número de seus filhos. Mas a parte do Senhor foi o seu povo e Jacó foi a porção de sua herança. Foi num deserto que o Senhor achou seu povo, num lugar de solidão desoladora. Cercou-o de cuidados e carinhos e guardou-o como a pupila de seus olhos. Como a águia joaçando sobre o ninho, incita os seus filhotes a voar. Ele estendeu as suas asas e o tomou. E levou-o carregado sobre elas. O Senhor somente Ele foi seu guia e jamais um outro Deus com Ele estava. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de todos e dai glória ao nosso Deus. Vim de todos e dai glória ao nosso Deus. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Desdobraste-os nos céus Vossa glória e com grandeza, esplendor, majestade. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de criança que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio, contemplando esses céus que prasmaste e formaste escondido de artista. Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, o que é o homem? Para dele assim vos lembrades e o tratades com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras e os pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois e os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Do livro do profeta Jeremias Isto diz o Senhor, ouviu-se uma voz em ramar, voz de lamento gemido e grito, de Raquel chorando seus filhos, recusando-se a ser consolada, pois eles não existem mais. Isto diz o Senhor, sufoco ao choro de tua voz, enxuga as lágrimas dos olhos, porque há uma recompensa para tuas obras, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. Resta-te uma última esperança, diz o Senhor. Os filhos voltarão para a sua terra. Eu mesmo ouvi Efraim dizer ao ser deportado, castigaste-me e fui castigado, como um novilho bravo. Converte-me e eu me converterei. Tu és o Senhor, meu Deus. Depois que me converteste, fiz permitência. Depois que me abriste os olhos, dei sinais de desgosto. Senti-me envergonhado e enrosbeci. Sofri a humilhação de minha juventude. Não é Efraim para mim, um filho de que me orgulha. Ou uma criança, por quem sinto ternura. Desde que comecei a falar dele, sempre procuro lembrar-me dele. Por sua causa, comoveu-se meu coração. E eu prometo compadecer-me dele, diz o Senhor. Marca com pedras o teu percurso. Coloca sinais. Ponte a caminho com coragem. Pela estrada, por onde sempre andaste. Retorna, jovem Israel. Retorna a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, filha rebelde? O Senhor criou algo de novo na terra. A mulher corteja o marido. Dias virão, diz o Senhor. Em que espalharei na casa de Israel e na casa de Judá, sementeiras de homens e de animais. E assim, como fui cuidadoso com elas, para arrancar, rodar e dispersar. Para destruir e afligir, assim serei igualmente para edificar e plantar, diz o Senhor. Naqueles dias, não se ouvirá dizer, os pais comeram uva azeda, e os dentes dos filhos é quem botaram. Pois cada pau morrerá pelo seu pecado, como aquele que comer uva azeda, terá embotado os próprios dentes. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá, uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão, para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram. Mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo, ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, e o menor ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei sua maldade, e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Criai em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Dá-me de novo um espírito decidido. O sermão sobre as bem-aventuranças de São Leão Magno, Papa. Após ter proclamado a felicíssima pobreza, o Senhor acrescenta, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Estas lágrimas que têm a promessa da consolação eterna, nada têm a ver com a comum aflição deste mundo. Nem tornam bem-aventuradas as queixas arrancadas a todo o gênero humano. É outro o motivo dos gemidos dos santos. Outra a causa das lágrimas felizes. A tristeza religiosa chora o pecado dos outros ou o próprio. Não se acabrunha porque se manifesta a divina justiça, mas dói-se do que se comete pela iniquidade humana. Sabe ser mais digno da lasma quem pratica a maldade do que quem a sofre, porque a maldade mergulha o injusto no castigo. A paciência leva o justo até a glória. Em seguida diz o Senhor, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra por herança. Os mansos e quietos, humildes, modestos e aflitos a suportar toda injúria recebem a promessa de possuir a terra. Não se considere pequena ou sem valor esta herança, como se fosse diferente da celeste morada, pois não se entende que sejam outros a entrar no reino dos céus. A terra prometida, os mansos e a ser dada aos quietos e a carne dos santos, que graças à humildade será mudada pela feliz jesuvição e vestida com a glória da imortalidade. Nada mais tendo de contrário ao Espírito na harmonia e perfeita unidade, O homem exterior será, então, a tranquilo e incorruptível possessão do homem interior. Os mansos a possuirão numa paz perpétua e nada diminuirá de sua função. Quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal se cobrir com a imortalidade, A aprovação se mudará em prêmio, o ônus de outrora agora será honra. Felizes os que choram serão todos consolados. Felizes os famintos e sedentos de justiça serão todos saciados. Felizes são os mansos, pois a terra a herdarão. Felizes os famintos e sedentos de justiça serão todos saciados. Felizes, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos as coisas unidas. A alegria cantará sobre meus lábios e minha alma libertada exultará. A alegria cantará sobre meus lábios e minha alma libertada exultará. Também celebrarei vossa justiça e minha alma libertada exultará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A alegria cantará sobre meus lábios e minha alma libertada exultará. Do Evangelho de Lucas. Num sábado Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram, O que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, Acaso vós não leixas o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães. E Jesus acrescentou, O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guiai nossos passos no caminho da paz. Guiai nossos passos no caminho da paz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que o seu povo visitou e libertou, E fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falaram pela boca dos seus santos os profetas e dos tempos mais antigos, Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou-nos e recordou nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso Pai, de conceder-nos de libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, Enquanto peduraram em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, menino, pois irás andando à frente do Senhor, Para apanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, Que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o seu nascente, Para iluminar a quanto jaz entre as trevas e na sombra da morte, estão sentados, Para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Agora é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Guiai nossos passos no caminho da paz. Guiai nossos passos no caminho da paz. Celebremos a bondade e a sabedoria de Jesus Cristo, Que quer ser amado e servido em todos os nossos irmãos e irmãs, Principalmente nos que sofrem e lhe peçamos, Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Recordamos, Senhor, nesta manhã, a vossa ressurreição, E vos pedimos que estendai a humanidade inteira os benefícios da vossa redenção. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Fazei, Senhor, que demos hoje bom testemunho de vós, E por vossa intermédia ofereçamos ao Pai um sacrifício santo e agradável. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Ensinai-nos, Senhor, a descobrir a vossa imagem em todos os seres humanos, E a vos servir em cada um deles. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Cristo, o verdadeiro tronco da videira do qual somos os ramos, Fortalecei a nossa união convosco para produzirmos muitos frutos e glorificarmos a Deus Pai. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Por Célia de Fátima e Ana Tereza, que o Senhor lhes conceda o centro próprio. Que nós tenhamos a graça de ter as nossas preces atendidas por João Emanuel, Pelo aniversário da Bia ontem e pelo batizado do vento hoje, rezemos. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Conta o Espírito Santo. Canta em vossa glória, Senhor, os nossos lábios. Canta em nossos corações e nossa vida. E já que é vosso dom tudo o que somos, para vós se oriente também todo o nosso viver. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Amém. Amém.